Adoecido Qualquer um Transformei raivas em poemas E nessa vida eu fui mais um Mas infelizmente digo Nosso amor morreu Porque a dor desse acidente Separou você e eu Então cadê sua coragem E a vontade de viver Encare a realidade Sei que feliz você vai ser Porque é preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as fontes de luz Transformadas em canções Então deixa acontecer E libere a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar Juntos vamos cantar O grito está no ar Tem a certa esperança Pra que ela vai voltar Sei que foi coisa do destino Acontece com qualquer um Transformei raivas em poemas E nessa vida eu fui mais um Mas infelizmente Mas infelizmente Digo nosso amor morreu Nosso amor morreu Porque a dor desse acidente Separou você e eu Então cadê sua coragem Então cadê sua coragem E a vontade de viver Encare a realidade Sei que feliz você vai ser Porque é preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as pontes de luz Transformadas em canções Então deixa acontecer E libere a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar O brilho está no ar Tem a certa esperança Que ela vai voltar É preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as pontes de luz Transformadas em canções Então deixa acontecer E libere a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar O brilho está no ar Tem a certa esperança Que ela vai voltar Adolecido numa cama Você cuidou de mim